Hoje é o dia de volta às aulas da UDESC, né? E a Karina Kopp vem para trazer os detalhes sobre isso aqui na tela do BG. Oi, Karina! Oi, Polito! Pois é, hoje é aquele momento bem gostoso, né? Aquela mistura de ansiedade com novidade, principalmente para os novos alunos que começam a vida acadêmica dentro de uma universidade, né? E por isso aqui na UDESC aí o campus está fazendo uma recepção bem gostosa para os estudantes. A gente veio aqui para conversar com a pró-reitora de ensino, professora Gabriela, essa é a ideia, né? Recepcionar esses alunos que estão retomando ou aqueles que estão vindo pela primeira vez para uma universidade. Muito boa tarde! Boa tarde, boa tarde a todos. Então, esse é um momento de alegria, em que a gente preparou uma grande festa para receber e acolher os alunos que agora começam a universidade e os nossos alunos que já estão aí há bastante tempo estudando. E a gente tem muita gente voltando, né? Somando aí mais de 12 mil alunos, se a gente contar o estado todo, e muita gente nova chegando também, né? Com certeza, estamos aguardando 2 mil novos alunos, né? Que estão ingressando nos 46 cursos aqui da UDESC, né? Nesse semestre. Temos também, não só na graduação, mas também a pós-graduação, que também está retomando. Então, são mais de 2 mil alunos que estão em nível mestrado e doutorado, né? Muitos pesquisadores. Então, é uma grande festa para nós iniciar o ano e o semestre. Então, aqui a gente está em um dos centros da UDESC, então, são vários os laboratórios, a infraestrutura que os alunos passam, os novos alunos passam a conhecer. Então, temos aqui, né? Os centros de estudante, os laboratórios de estudos, as atividades esportivas. Então, tudo aqui à disposição para os alunos conhecerem. É só o pessoal se ambientar, a gente está aqui dentro da ESAG, que tem aí um dos cursos mais tradicionais, quando a gente fala em administração e outros cursos dessas áreas de gestão. Então, por aqui, o pessoal está mostrando para esses novos alunos como que funciona o trabalho de várias entidades que estão aqui dentro, né? Sim, tem entidades estudantis, tem as empresas júniores, tem atlética esportiva, tem laboratórios de estudos, né? De estudos sobre economia, então, são várias as atividades que esses alunos passam a ter além do conhecimento em sala de aula. Pois é, isso que eu ia falar, isso que é muito bacana, né? A universidade proporcionar isso também, né? Sair um pouquinho da sala de aula para o aluno já começar a colocar em prática aquilo que talvez ele vai viver lá no mercado de trabalho, né? Sim, não só essa relação de extensão universitária, né? Com a relação com a comunidade, o mercado, mas também as pesquisas que são feitas dentro da instituição, né? E a graduação, ela é muito correlacionada à pós-graduação aqui na nossa instituição, então, os alunos de graduação têm experiência para poder fazer pesquisa com os pesquisadores de mestrado, doutorado, com os grupos de pesquisa. Então, a nossa instituição está entre as mais fortes do país. Então, é uma honra recebê-los. Uma recepção que começa hoje, inclusive, segue nos próximos dias, porque a gente sabe que tem muitos alunos que vêm de fora para estudar aqui na UDESC, que vão chegar ainda nos próximos dias. Então, esses primeiros dias são para realmente conhecer o campus, conhecer os professores e essa infraestrutura oferecida para eles, né? Com certeza. E estamos aqui acolhendo a todos que chegarem na nossa instituição. Perfeito. Obrigada, professora Gabriela, pelas informações ao vivo aqui no Balanço Geral. Semestre começando hoje, segue então até julho, né? Com o pessoal, então, aproveitando hoje para conhecer a estrutura, conhecer o campus, conhecer os professores. Isso segue ainda nos próximos dias e depois começam as aulas valendo aqui na UDESC. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. Obrigado.